Oi, bom dia, bom dia meu pequeno príncipe, bom dia meu neném bonito da mamãe, bom dia, ei, bom dia mamãe, não vai começar hoje com a mamãe não, não vai não, ei mamãezinha, ei mamãezinha no meu coração Eu sou joia de Deus, não sou um fracasso, lutei pra vencer, abri as portas ao céu e me ajude a vencer Eu sou joia de Deus, não sou um fracasso, lutei pra vencer Eu sou joia de Deus, não sou um fracasso, lutei pra vencer Tá cantando com a mamãe? É, você é muito lindo, o menininho que Jesus deu pra mamãe, papai do céu trouxe você lá do céu pra mamãe Oi, você veio lá do céu, é o anjinho do papai da mamãe, é, Jesus trouxe o menino abençoado É, é, o filhinho querido da mamãe, irmãozinho querido da Anne, é, filhinho querido de papai e mamãe, netinho querido das duas vovó, do vovô, sobrinho querido das titias e das didinhas, você tem um monte de didinha Eu sou joia de Deus, não sou um fracasso, lutei pra vencer Eu sou joia de Deus, não sou um fracasso, lutei pra vencer Abre as portas do céu, abre as portas do céu, abre as portas do céu e me ajude a vencer Eu sou joia de Deus, não sou um fracasso, lutei pra vencer Abre as portas do céu e me ajude a vencer O milagre vai chegar, é só você buscar E se coloque no altar E a sua vida vai mudar E se coloque E se coloque E se coloque no altar E a sua vida vai melhorar Venha, filho, venha me obedecer Venha, filho, venha me obedecer Venha, filho, eu sou Jesus E chamo por você